A CIDADE NO BRASIL Pediste-lhe desculpa? Nem vou pedir. Parabéns. Acabaste de ganhar o primeiro prémio da estupidez. Chega, não vou aturar os teus insultos. Não mereces outra coisa. Acabou! Eu nem devia ter voltado. Ninguém atura tanta humilhação e eu já aturei tempo demais. Agora chega! O que é que estás a fazer? Eu respondi a tal letra. Mas eu não sou igual a ti. Eu não tenho prazer em humilhar as pessoas. Muito menos alguém de quem se diz gostar. Deixa-te disso, Luís. Eu cedi-me, falei sem pensar, pronto. Não. O problema é esse. É que tu pensas o que disseste. Tu não tens o mínimo de consideração ao respeito por mim. Olhas-me como um ser inferior. Só porque ganho menos do que tu. Nada mudou, pois não. Tu tens que pisar as pessoas para te valorizares. Tenho pena de pessoas como tu. Só se conseguem afirmar com uma conta bancária por trás. Uma conta bancária que tu também usas. E não te queixas. És um hipócrita, Luís. Dás-te ao luxo de alardear a tua suposta superioridade moral porque sabes que há sempre alguém disposto a pagar esse preço. Alguém que não toa. Não tens de pagar mais nada. Aliás, não quero nem mais um cêntimo teu. Dois fracassos e das marcas que ficam de balas perdidas São disparos certeiros que nos deixam marcadas cicatrizes da vida Somas de parcelas que não são mais Porque pedaços de ti e de mim Numa química onde somos iguais Nem sempre os momentos são bons E tudo fica por dizer Mas basta o teu olhar e eu Sei que não me vou perder Ele foi-se embora, não foi? Se estás a falar do teu pai, sim Zangámo-nos Eu não vou admitir cometas no assunto Tudo bem Mas a partir de agora Escusas de falar comigo O quê? Ignora que eu existo Não deve ser difícil Para ti já não existe mesmo Rita, por favor Não é a altura para recriminações Tu nunca te preocupaste comigo Nunca me ligaste nenhuma E por tua causa A única pessoa que gostava de mim nesta casa Foi-se embora Isso não é verdade Esquece que eu existo, ok? Vou arranjar emprego e vou sair de casa Tu não podes fazer isso, Rita Tu tens 16 anos Tentem pedir-me Eu acho que não sei a minha forma